Música Luiz, o ano de 74 não foi de todo perdido para vocês. Depois de voltar cansado da Copa, vocês entraram no Campeonato Paulista e foram disputar a final contra o Corinthians. Como é que foi essa final aí, Luiz? É, foi uma final, eu acredito que o Palmeiras era bem superior ao Corinthians. Em termos de jogadores individuais, era superior. O Corinthians tinha alguns jogadores que eram bons jogadores também, mas em termos de união, em termos de entrosamento da equipe, o Palmeiras já vinha há mais tempo, esses mesmos jogadores. Nós já vimos há dois anos seguidos, três anos seguidos, os mesmos jogadores. Então, nós estávamos mais entrosados do que o Corinthians. E nós fomos jogar essa final, onde nós jogamos, o primeiro jogo foi o Pacaembu, foi uma 1. E no segundo jogo, nós estivemos no Murumbi, que para mim foi uma coisa que eu não, até hoje eu não vi. Uma coisa que deixa até arrepiado, embora sou uma pessoa que gosta muito do Palmeiras, todo mundo sabe isso. Mas aquele dia deu uma emoção muito grande. A hora que nós entramos, até que não teve muita vaia, né? E a hora que entrou o Corinthians, aquela festa maravilhosa. Eu acho que a gente tinha que aplaudir mesmo, porque os torcedores do Corinthians foram em peso, devia ter 100 mil torcedores corintianos. E esperando que eles pudessem ter a alegria de conseguir o título, né? Mas o Palmeiras foi superior, o Palmeiras... Tivemos um treinador espetacular, onde psicologicamente nos deu uma garibada antes do vestiário, né? Dizendo algumas coisas, motivando, nos deixando preocupados também pelo que ele falou. E aí nós conseguimos superar o Corinthians por ser campeão. Mas foi uma alegria, não foi uma alegria assim, sabe? Como foi em outros títulos, porque nós esperávamos que o Corinthians pudesse ser campeão. Coisa é agora a mesma coisa. Nós estamos torcendo, eu como Palmeiras torço, para que o Santos também possa ser campeão, para motivar muito mais o próprio futebol paulista. O técnico era Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. E o que ele falou, a gente pode saber? Pode. O Brandão entrou com aquela psicologia já no primeiro jogo. tranquilo, você vê que nós, né? Fomos para casa, nós já ficamos direto concentrado, né? Entramos na segunda-feira e saímos no domingo. Onde antes do jogo, a pré-eleção dele foi uma pré-eleção... Nunca vi, né? Chegou e falou, olha, gente, a única coisa que eu tenho que falar é que vocês são superiores, vocês são os melhores. Eu entendo, eu sei que, pô, Corinthians, a casa cheia, vocês são o melhor. Se vocês perderem, pode dizer que vocês estão na gaveta, né? E aí, o que vão fazer? Aí nós falamos, pô, chefe, não, mas tudo bem, sabe que comigo tudo bem. Ele é o Mafia, né? Nós falamos, tudo bom, chefe. Entramos em campo, mas todo mundo preocupado. Então, vamos procurar não errar, procurar fazer a coisa certa e fizemos a coisa certa e fomos campeões. Bom, e o Corinthians ficou pelo 21º ano na fila, mas o Palmeiras era um grande time, como disse o Luiz Pereira. Leão jogou Jair Gonçalves na lateral direita. Jogou Jair, porque foi uma coisa... Este que nos fala, Luiz Pereira. Você vê que o Brandão, cortando um minutinho só, o Brandão soube da escalação do Adãozinho. Então, o que aconteceu? O Brandão falou, o Adãozinho vai jogar no meio, fazendo um terceiro homem, né? Naquela época lá. Então, eu vou pôr um médio volante para marcar. Então, foi o que aconteceu. Depois o Jair, Jair colou no Adão, facilitou o nosso trabalho lá de trás, fazendo cobertura, principalmente do meu lado, eu jogava mais do lado direito. Então, facilitou tudo isso. Então, você vê que o Brandão já conhecia bastante o futebol, né? Conhecia muito. Para lembrar o telespectador, o Palmeiras jogou com o Leão, Jair Gonçalves, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Admir da Guia, Edu, Ronaldo, Leivinho e Ney. E o Corinthians com o Butite, que era argentino. Zé Maria, Ademir. Zé Maria, Ademir, Brito. Brito e Vladimir. Vladimir. Mede de campo. Tião. Revelino. Ponto de direita. Vaguinho. Zé Roberto. Zé Roberto. Acho que foi o Lance. Lance. E o Adãozinho. E o técnico era o Silvio Perilo. Quem fez o gol foi o Ronaldo. Ronaldo. Primo do Tostão. Fez o único gol da partida. Uma jogada, uma falta, bola parada. Foi um cruzamento. Onde o Leivinho subiu. Mas o que eu não sei se foi o Admir ou o Brito. Jogou para o meio. Onde o Ronaldo fez o gol. E deu o título. Luiz, quem jogava mais? Admir da Guia ou Rivelino? Eram dois jogadores, para mim, que eu tenho um respeito muito grande. São dois ídolos meus. E ficaria mal eu dizer que um ou outro. Agora, para mim, os dois jogaria no meu time. Jogaria um ainda canhotinho, fazia o que queria com aquilo. Trazia, voltava, fazia elástico, fazia de tudo. E o outro com a tranquilidade, com a calma, de levar o jogo da maneira que a gente queria. Então, isso daí, os dois jogaria na minha equipe. Luiz, qual foi a sua grande emoção no futebol, como jogador? E qual foi a sua grande decepção como jogador? A minha grande emoção foi quando eu fui convocado para a seleção brasileira. Eu acho que isso daí, eu acho que todo jogador tem aquela ilusão. Eu ainda sou daquele tempo que jogar numa seleção, jogar num time de futebol, você se entregava, sabe? Você vivia aquilo, né? Eu acho que para todo jogador defender um país, como eu defendi, você pensando, vendo uma bandeira, pensando milhões de torcedores, o país está torcendo para que dê certo, entendem a dificuldade que um país passa, a não ser quando chegam umas competições dessas que dão uma alegria a um povo, tanto uma Olimpíada, tanto um próprio a Copa do Mundo, entende? Então, você se entrega. Então, para mim, a minha maior alegria foi essa. A minha maior decepção foi a minha saída do Palmeiras. Saída do Palmeiras porque, para mim, eu fui considerado, no ano de 84, um dos melhores jogadores da posição. Com a vinda da nova diretoria, no ano seguinte, 85, primeiro dia de treino, eu, um ano anterior, em 84, eu estava para ser negociado com a portuguesa. Oswaldo Teixeira Duarte chegou lá com um cheque visado. Não me venderam. Isso foi no mês de outubro, setembro. Depois, o Palmeiras ficou interessado no Mendonça, jogador da portuguesa. Aí, a portuguesa propôs uma troca, Luiz Pereira com o Mendonça. Não me deixaram sair. E chegou no primeiro dia de treino, na volta das férias, eu fui chamado, depois, pela diretoria, onde eu sentei numa mesa e estavam os diretores, Nicola Ratiop, Nelson Duc, não, o Nelson Duc está enfermo, era o Fachina, o Ratiop, tinha mais um diretor aí, mais uns outros dois lá. E, a queima-roupa, eu entrei, perguntei o que eles queriam. E, a queima-roupa, falaram assim, você não joga mais no Palmeiras, pode procurar time. Eu saí dali sem reação nenhuma, porque se há um mês, um mês atrás, a portuguesa queria, não me deixaram. Há dois meses, queriam me comprar, não me deixaram. Então, eu fiquei triste nisso. Esse foi o motivo maior. E a minha saída do Palmeiras, nem eu sei por que eu saí. Entendi depois, conversando com alguns diretores, inclusive um dos diretores que falaram comigo, que tem cavalo lá no Joc, até eu esqueci o nome dele, ele teve um casamento, eu fui, e aí ele falou para mim um dia, nesse dia do casamento, falou italiano, falou umas palavras em italiano, que quer dizer dopingano, que eles enganaram sobre a minha saída. E que, futuramente, eles iriam, ele iria me dizer, porque ele é parente de um tio da minha mulher, então a gente teria mais contato, me convidou para ir no seu sítio, tudo isso. Mas aí eu deixei para lá. Eu acho que isso foi uma mágoa, e essa mágoa vai ficar eterna, porque eu fui uma pessoa que sempre me dediquei. Eu dediquei 11 anos da minha vida no Palmeiras. Então, eu acho que, para mim, a coisa principal que eu ganhei nesses 11 anos foi o carinho da torcida do Palmeiras. Não só da torcida do Palmeiras, acredito que há alguns torcedores e outras equipes que tenham respeito à minha pessoa. Então, eu acho que a mágoa maior foi essa, a saída do Palmeiras. Luiz, você foi um grande jogador, passou por diversos problemas, teve diversas alegrias, jogou no Brasil, jogou no exterior. Hoje está abraçando uma nova carreira como técnico. Certamente você tem muita experiência para transmitir aos jovens jogadores, por tudo isso que você passou durante a sua trajetória dentro do futebol. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa sua nova atividade, sobre os clubes que você já atuou como técnico, e também como você pode contribuir como técnico dentro do nosso futebol, você que teve uma experiência no exterior, um convívio direto com as diversas escolas, não só a brasileira, como também a europeia. Não, eu acho que o seguinte, eu acho que na vida eu joguei até o ano de 95. Eu iniciei em 66 no São Bento, Sorocaba. Joguei até 95, que eu digo que eu joguei em algumas equipes pequenas, em caso, o São Caetano subindo, o próprio Central Brasileira, o São Bernardo, tem equipes pequenas, e aí eu tive a felicidade de... Eu iniciei em 66 e finalizei em 94, no São Bento de Sorocaba. Iniciei no São Bento e finalizei no São Bento. Aí eu tive a oportunidade de continuar mais um pouquinho, porque tudo é questão de cabeça. E eu no São Bento eu já comecei, porque no segundo turno do campeonato, eu já peguei como treinador. Então, eu jogava, quando o zagueiro era expulso, eu me preparava e jogava. Quando o zagueiro não era expulso, eu dava uma continuidade. Então, eu comecei essa experiência. E depois eu tive a felicidade de estar no São Caetano no ano 97, já vendo alguma coisinha. E em 97, já trabalhando no São Caetano com o Fedato, na Série A3 do Paulista. E depois, no ano seguinte, trabalhei com o Luiz Carlos Ferreira, na Série A3, onde nós tivemos a felicidade de ser campeão. E depois, na Série Brasileira também, da Série C, fomos para a Série B do Brasileiro. Então, aquilo você aprende muita coisa. E algumas coisas também é a liberdade que o próprio treinador dá para um auxiliar poder fazer esse trabalho. Eu acho que a minha característica, até nós estávamos comentando antes, antigamente não existia treinador de goleiro. Hoje em dia, existe. Então, talvez a facilidade que havia era treinar zagueiro. Por que não? Nós estamos com dificuldade. Antigamente, nós tínhamos dificuldade de goleiro. Agora nós estamos com dificuldade de... Então, o nosso grande amigo aqui, o Batalha, ele disse uma coisa certa. O Rinos Mitchell, no Barcelona, ele tinha cinco auxiliares. Um específico para cada. Como a Holanda, hoje em dia, também tem três ou quatro que ajudam na seleção. Tem jogadores específicos das posições. Eu acho que você não tem nada para você pegar um zagueiro, pôr ali para treinar, fazer um tipo de trabalho, um de meio e ir da frente. Então, eu acho que o trabalho que eu possa fazer, eu acho que a gente tem que pegar as coisas boas. Entendem que a gente, nessa vivência toda, a gente pegou. Eu digo muito mais amizade, porque o futebol vai mudando. Os esquemas vão mudando. Então, eles jamais vão jogar naquele esquema atrás. Então, você tem que ir sempre renovando. Então, agora você pode pegar algumas palestras, algumas coisas do passado, como o próprio Brandão, usar uma psicologia, em cima de um jogador, conversando, jogando. Luiz, dentro desse raciocínio, se você, por exemplo, fosse treinar ou dar alguns conselhos para um garoto como o Tiago Matias, do Palmeiras, que tem 17 anos, um grande potencial para ser um jogador excelente, o que você poderia dizer a ele, por exemplo? É, a primeira coisa é ele não se pôr aquela ilusão. Porque, depois que ele fez o gol lá contra o Grêmio, já todo mundo foi em cima dele. Aí já saiu ele dizendo que saiu, que pega o trem daqui, pega o trem de lá. Tem que, primeiro, fazer a cabecinha dele. E ele continuar nessa humildade. Já não querer mudar aquela imagem dele. Tem que continuar aquela imagem. É conversar, é procurar falar para ele fazer o mesmo trabalho que vinha fazendo, o trabalho que ele fazia no Júnior. Entende? E dão uma sequência. Apesar que lá tem um grande treinador, que é um grande amigo meu, Marco Aleri, tem um grande zagueiro lá, também que é o Nenê Santana, que está trabalhando hoje no Palmeiras, que tem a capacidade de chegar para eles e conversar. E também do lado ele tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o Jumar. Para mim é um dos grandes jogadores que o Palmeiras tem hoje. No momento em termos de dar uma tranquilidade para aquela garotada. Entende? Então é conversar. É você chegar por, primeiro, ele não ter aquela ilusão de televisão aqui, jornal ali, e tal, tal, e aí o garoto já começar. Mas me diga, como é possível fazer isso num garoto como ele que ganha R$ 1.500 por mês e ao lado dele tem um jogador que está voltando do exterior que deve ganhar pelo menos 40, 50 vezes mais do que ele? É proibido sonhar com um carro? Não, 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 não. Que tipo é de humildade que o jogador tem que ter? Primeiro ele tem que pôr na cabeça dele que ele vai chegar lá. É isso. Primeiro. Ele tem que chegar e falar assim, pô, o Jumar já tem mais experiência que ele. O Jumar já está com quase 30 anos. O Jumar conseguiu muita coisa e times bons. E hoje em dia ele tem essa capacidade. Então o que eu vou pensar? Eu vou pensar que vou ganhar mais do que o Jumar. Foi o que aconteceu comigo no Palmeiras. No Palmeiras, quando eu cheguei no Palmeiras, tinha um baldoque que ganhava muito mais do que eu. Eu ganhava um milhão, gastava 600 de aluguel, sobrava 40, 400, e tem a cara que já tinha casa, já tinha tudo. E eu não tinha ainda. Então eu fui naquela luta. Passou um ano, dois anos, aí acabou o meu contrato. Aí seleção brasileira, já modificaram um pouco o meu contrato. Entende? Aí você vai tendo aquela ilusão. Mas sempre respeitando e sempre sério no seu trabalho. Primeiro respeitando os companheiros, o próprio treinador. E aí o carinho, depois o próprio treinador possa ter contigo. Porque aí sabe a qualidade, sabe o que você pode fazer. E aí depois você vai chegar. Foi o que eu cheguei. A hora que terminou o meu contrato, me venderam para a Espanha. Eu pensei em ganhar de um, que eu ganhava, para ganhar 20, que ganhava o leão. O leão ganhava 20, e eu ganhava um. Então quando eu fui ganhar 20, aí o homem falou assim, vai para lá que você vai ganhar 30. Então eu fui para lá e ganhei 30. Então eu tenho que dar uma tranquilidade ao garoto. Ter a ilusão, tem que sonhar, tem que sonhar. Entendeu? Eu acho que o objetivo de cada jogador é chegar e falar, a minha meta qual é? É chegar a uma seleção. Cheguei. Qual é a minha meta? É ir para a Europa, ter uma liberdade, depois conseguir aquilo, jogar 3 anos, 5 anos, depois parar, ou dar uma continuidade. Tudo bem. E chegar a uma seleção do mundo, uma seleção da Europa, quanto não. Eu cheguei, graças a Deus, o objetivo meu, eu cheguei em tudo aquilo que o jogador possa querer. A primeira pergunta foi dita, onde eu nasci? Eu nasci em Juazeiro da Bahia. Nasci no dia 21, 6h49, Bahia. Quase fui pernambucano, mas consegui nascer do lado oposto e sou baiano. Graças a Deus, em Juazeiro da Bahia. A segunda, o meu nome completo. Você vê que o meu nome tem nome de jogador. É incrível. Eu me chamo Luiz Edmundo Pereira. Luiz Pereira e Edmundo, esse grande jogador que nós estamos tendo aí, jogando pelo Santos. E jogos oficiais pela seleção brasileira, eu joguei 33 jogos. Foi uma satisfação muito grande defender essa camisa da seleção. Luiz, você teve uma carreira brilhante e vitoriosa. E um exemplo, com a graça de Deus, para os que estão chegando. O que falta ao Luiz Pereira para repetir esta dose como treinador? É discriminatório o mercado brasileiro para os ex-jogadores virem a serem treinadores das equipes? Eu acredito que possa ser. Ou então acreditar. Ou acreditar. Eu acho o seguinte, a mídia ajuda bastante. Você vê o próprio Falcão. Falcão saiu de jogar para ser um treinador numa seleção brasileira. não teve uma experiência. Como nós estamos vendo. Então hoje em dia nós temos um treinador que passou por vários times, foi campeão por vários times e está mostrando trabalho. Então eu acho que falta eles acreditarem. Eu acho que tudo na vida tem que haver renovação. Principalmente no meio do futebol. Como há renovações de jogadores, tem que haver renovações de treinadores. Então você tem que dar. Dá moral. É o caso hoje em dia. Nós podemos ver o Giba. Era um que era treinador de júnior. De repente está aí. O Benazzi que treinou no São Carleses, treinou Santo André, treinou Paraguaçu. Esse hoje em dia está aí no Gama. Entende? Então esse, o próprio Vadão, que pegou algumas equipes consideradas menores, depois teve um trabalho muito bonito no Atlético e está vindo um Corinthians. Talvez as dificuldades que está havendo pela diretoria ou por quem for, alguma coisa. Entende? Então o próprio Marco Aurélio agora, o próprio Palmeiras. Entende? O Marco Aurélio que está acontecendo. O Marco Aurélio também está tendo um pepino na mão. só que hoje em dia a torcida já está diferente. Sabe? Já a meta que o Palmeiras tinha que fazer já fez, que é ganhar. Então o Marco Aurélio está fazendo laboratório. Para o ano que vem quem sabe comprar os jogadores aí, trazer alguns jogadores. Então eu acho que falta um pouquinho de respeito. É a divulgação também. Por que o Marco Aurélio hoje em dia está no Palmeiras? Porque houve um programa de televisão onde ajudaram o Luiz Felipe e falaram que tem um treinador bom e tal, foi para o Cruzeiro e foi campeão lá. E aí veio para cá e está tendo abertura para ele. Então o que está faltando para a gente talvez é um pouquinho de abertura. É o que eu falo. Eu acho que eu tenho capacidade. Eu acho que eu tenho. Eu acho não. Tenho capacidade para isso. Então vou aproveitar de novo a presença do Emílio Marques Mesquita para perguntar a ele como você era em campo. Se você estava mais para Edmundo ou para Edmundo ou para Edmundo da Guia. Ele deu muito trabalho para você em campo, não? Não, o Luiz Pereira não me deu trabalho. Ele nunca foi Edmundo nem o Edmundo da Guia. Ele era um meio termo. O que eu queria dizer com meio termo? O Edmundo porque tem uma fama e um currículo de incidentes. E o Edmundo da Guia era um anjo dentro de campo. Era um jogador que qualquer que fosse o desenvolvimento da partida ele não vibrava. Lá o Juiz já o Luiz Pereira é diferente. Era um jogador voluntarioso um jogador que acionava tinha uma liderança dentro da equipe nunca tivemos problema. E eu estava aqui antes da sua pergunta até quase que adivinhando perguntando quando é que eu tive um problema com o Edmundo? Nenhum. Quando é que eu tive um problema com o Dudu? Sempre. Por quê? Porque o Dudu queria apitar o jogo. Você lembra disso. Agora o único problema que eu tive com o Luiz Pereira foi um jogo no Parque Antártica talvez ele nem se lembre disso chovia muito e naquela época ficou em moda de se jogar com um cravo de alumínio e nós pedimos para eles trocarem o cravo da chuteira antes do jogo começar. E eu diverti os bandeiras que no segundo tempo tomassem cuidado que eles iam desobedecer de novo. E nós começamos no segundo tempo com menos o Luiz Pereira no campo porque ele teve que ficar lá trocando de chuteira porque houve uma rebeldia que nós tivemos a felicidade de prever que era para a própria segurança dele. Não sei se ele se lembra disso. Não, não, está certo. Está certo. Aqui houve uma época aí que nós pegávamos, tinha aquele a mania dos... de chuteira. E aí